Silmar, César Miller, sempre do primeiro bloco do nosso programa. Bom dia, Silmar. Boa semana para você. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos, seus espectadores. Uma boa semana para todos nós. Para todo mundo. Quer dizer, que já começa aí com boa notícia do aumento da gasolina pela Petrobras, né? E a confusão da pandemia continua, né? Estado que fizer lockdown, não vou pagar ajuda de emergência. Aí os estados querem comprar vacina e pedem. Aí o presidente não autoriza. Aí pedem para mandar vacina. Aí não manda vacina. Aí, em destaque na Folha de São Paulo hoje, duas e cada três pessoas internadas em UTIs durante esse um ano de pandemia morreram. Duas. 70% praticamente. Ou seja, UTI não é salvação coisa nenhuma. Salvação é a vacinação e a briga continua aí, né, Silmar? E a gasolina continua nos presenteando aí, né? A gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo. O etanol vai junto, apesar de ser feito com cana-de-açúcar daqui, né? Tem muita gente questionando. Aliás, Silmar, por que o etanol tem que subir se a gasolina sobe? Existe algum tipo de equiparação? Subiu o custo da produção do etanol na usina? Ele é feito aqui e aí na nossa gasolina tem 27% do nosso etanol. Que rolo, Silmar. Que rolo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Olha, o etanol é uma comodice, igual ao açúcar, por exemplo, que é o seu parede lá, os dois vêm da cana-de-açúcar. O açúcar é cotado pelo mercado internacional. Você lembra que todos os dias aqui a gente acompanha as cotações, é bolsa de Nova York, é um preço global. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, então ele obedece ao mercado internacional. O etanol, como é um derivado da mesma cana, ele acaba oscilando também de acordo com os mercados internacionais. Ou seja, ele não é necessariamente atrelado ao preço da gasolina, embora ele esteja misturado na gasolina. Mas é uma comodice assim como o próprio petróleo. Então ele oscila dessa forma com todas as comodices no mundo inteiro. Então essa é a razão básica para o etanol acabar acompanhando, coincidentemente, às vezes, junto com o preço da gasolina, mas nem sempre coincidentemente, às vezes ele pode até estar atuando, oscilando de uma forma diferenciada, por exemplo, do preço do petróleo. Então essa é a razão. Comodice, isso aí é acompanhamento de mercado internacional. Bom, então eu vou dar... Não, então vamos pensar assim, de um jeito diferente. Então quando a gasolina sobe, ela tem um percentual de aumento. E aí se o etanol sobe na cotação, no mercado internacional, a gasolina tem que subir duas vezes. Se coincidir da commodity açúcar subir junto com a commodity petróleo, aí o aumento ia ser maior ainda e o pessoal ia chear mais ainda, Simoé. Como a participação do etanol é pequena, na mistura com a gasolina, a proporção não é a mesma, obviamente. Então aí o petróleo tem uma força maior no caso do aumento, tanto do diesel quanto da gasolina. A proporção do etanol é pequena na mistura. Mas tem o etanol, o anidro, que é distribuído isoladamente, ou seja, diferentemente da... Não é misturado na gasolina. Esse tem uma espécie de vida própria também, mais diretamente associado à própria oscilação do preço do açúcar. É futebol, porque quase que o meu Luan ajuda o seu Grêmio ontem. Vamos direto. Uma bola daquela lá na linha de fundo. Acho que o Luan, eu não sei em que planeta que ele estava, estava viajando, Silmar, mas vocês gostaram, né? O Grêmio está difícil de ser, né? Está difícil. Ó, vamos lá para as commodities. Abrindo a semana como? Vocês estão andando aí, eu acho que eu não sei se o senhor viu, uma queda no índice de confiança do empresariado. Isso preocupa bastante, foi divulgado hoje pela manhã pela Fundação Getúlio Vargas, uma queda bastante expressiva no índice de confiança, e que reflete exatamente essa bagunça das vacinas aqui. O governo federal e governadores não se entendem, o presidente continua com o seu negacionismo, as vacinas atrasadas, consequentemente uma recuperação atrasada da economia, está fazendo com que os empresários comecem a mudar os seus planos para esse ano de 2021. Isso é extremamente preocupante, Tavinho, porque até agora havia uma espécie de confiança de retomada da economia, a partir desse ano, especialmente o setor de serviço, que foi o mais afetado, né? E isso agora está retrocedendo, que é um peço sinal de síntese de confiança da FGV, divulgado nesta segunda-feira, empresariado com o pé atrás, voltando atrás na sua perspectiva de investimentos, e é claro, significa também perspectiva de mais desemprego, Tavinho. Muito preocupante essa estatística divulgada hoje pela FGV. Mas vamos às nossas comodidades. FGV, como a gente vem acompanhando, eles falam muito em superciclo de comodidades, porque eles têm uma certa dificuldade em baixar. Tudo subido, a oferta não está acompanhando a demanda, então aí está a soja subindo agora pela manhã 0,7%, trigo 0,4%, isso tudo lá na Bolsa de Chicago. O milho caiu um pouquinho, 0,3%, mas está com fundamentos sólidos ainda, mantém uma certa firmeza ainda subjacente. Na Bolsa de Nova Águia destaca o algodão, que está dando uma disparada hoje, 4,1%, café também sobe um pouquinho, 0,1%, açúcar também 0,5%, e o suco de laranja não é diferente, também subindo 1,8%. E sem contar o boi gordo aqui na nossa B3, que segue firme e forte, e também no nosso mercado físico, um preço acima dos R$ 300,00 pela arroba, Tavinho. Silmar, um bom dia para você e amanhã a gente se fala de novo, logo no comecinho do nosso programa. Forte abraço. Até amanhã.